Música Muito bem, dia 20 de maio acontece a corrida Sport Life Magia dos Oceanos em Ilha Bela, a lugar era de Ilha Bela e é claro que nós vamos sortear inscrições para você. Então se você quer participar da corrida na faixa, é só você acessar o nosso Twitter, arroba Jogo Aberto R ou o nosso Facebook, barra Jogo Aberto Regional, aí você retuita ou curte a mensagem Eu Quero Uma Inscrição para a Sport Life Magia dos Oceanos em Ilha Bela. Dia 11, sexta-feira sai o resultado aqui, as mensagens já estão lá, a galera já está participando muito. E quem está aqui no estúdio para passar mais detalhes sobre essa prova é Ricardo Aloysio, organizador do evento. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e divulgando o evento. A corrida que já aconteceu há dois anos, foram duas edições, essa é a terceira. Ricardo, fala para a gente um pouquinho de como foram as outras. Isso, essa é a terceira edição da Corrida Magia dos Oceanos, sempre em Ilha Bela, sempre lá com o apoio do pessoal. É um evento que traz praticamente mil participantes para a ilha, até o pessoal da Band tem participado. Opa, a Ana Cristina participou ano passado, correu. Ano passado nós tivemos o Felipe, a Nayara e o... E a Ana Cristina. Esse ano o Marcelo, o Laurence estão escaladíssimos para a ilha. E você também, Ricardo. O Bubba também acho que vai dar um pulinho, só vamos botar esse pessoal para correr. E a gente sabe que a corrida é um pouco diferente das outras. Por serem em Ilha Bela, vocês vão aproveitar as praias também, né? E aí tem corrida na areia, é isso? Isso, isso. Na areia e asfalto. É um percurso bem atraente, que difere um pouquinho do pessoal que está acostumado a correr só na rua. A gente faz lá, a parte do percurso é na areia, diversificando um pouco mais. A gente está em Ilha Bela. Dificultando um pouco mais. Dificultando um pouquinho também. E aí a outra parte da volta já vem pelo asfalto. Então a gente mexe um pouquinho dos dois terrenos e faz o pessoal passar um pouquinho em cada um deles. E o percurso é de? Sete quilômetros. Começa na areia? Começa na areia. É um percurso democrático, dá para todo mundo participar. E é de noite, não, né? Não, não. A corrida é no dia 20 de manhã, largada a partir das 9 horas esse ano. Mas já está um tempinho mais tranquilo, dá para fazer um pouquinho mais cheio. E entre essa paradinha aí, essa paradinha não, né? A corrida que tem. A gente está vendo imagens da corrida do ano passado. Ali a gente está vendo na parte da areia e também no asfalto. Tem uma parada ali para a galera que quer tirar tênis ou que quer correr descalço ou não pode? Como é que funciona? E não, pode à vontade, o pessoal escolhe como é que prefere correr, mas a maioria do pessoal prefere correr de tênis mesmo. Mesmo na areia? Mesmo na areia, mesmo na areia. Coloca uma meia com cano alto, evita que a areia entre lá e aí você consegue passar bem na areia, porque na volta vai fazer a diferença isso, né? Vocês dividem por categoria, tem por idade, como é que é? Sim, sim, sim. A corrida é geral, tem uma premiação geral e depois é dividida por categoria. Isso é uma ação feita pela prefeitura, inclusive de Ilhabela, o apoio do Tony Colucci e do Fábio César, que a gente faz essa ação onde faz a divisão por categorias. Então, todo mundo sai de lá ganhando um troféuzinho com certeza e a medalha de participação, todo mundo recebe a sua. E quem pode participar da corrida? A partir de que idade? Onde a gente pode fazer as inscrições? As inscrições são feitas pelo site magiadosoceanos.com.br. Elas estão abertas até a próxima semana, enquanto houver vagas. Então tem que correr, né? Você tem o número limite? Tem, tem o número limite. São no máximo mil participantes na prova. Que já está quase lá no pico também, né? Sempre que a gente vem, já está em cima da prova e as inscrições estão por ali. Mas dá tempo de quem está assistindo fazer ainda. E a partir de que idade pode participar? São a partir de 16 anos para a categoria da corrida. Para a caminhada não tem esse limite. Então o pessoal que quiser participar da caminhada, seja mais velho, seja mais novo, pode participar tranquilamente. Normalmente, nessas duas edições que você já comandou lá a corrida, tem corredor profissional mesmo? O pessoal que está acostumado a correr no Brasil afora e as corridas, logicamente, de asfalto? Ou fica mais para o amador? Tem. Na verdade, há uma divisão, assim, bem significativa do pessoal que já é profissional, que já corre e que busca lá justamente por essa diferença do terreno, né? Porque eles acham bem interessante poder mesclar um pouquinho em relação a isso e fazer um teste lá diferenciado. Mas é óbvio que a grande maioria dos participantes são os amadores, que vão lá para curtir um final de semana na ilha, passear com toda a família e poder aproveitar, né? E é legal que no site também, na inscrição, eu estava dando uma olhada, lá vocês já dão algumas dicas de pousadas, de locais, de restaurantes, para tudo ficar mais fácil para quem vai, né? Exatamente, essa é a nossa ideia, facilitar o quanto mais possível para os participantes. Então a gente já procura as pousadas da região, aquelas que já querem se comprometer com o evento, fazer um valor especial para os participantes, já ir com mais tranquilidade. Já fica perto do curso. Exato, já fica próximo da largada, exatamente. Muito bom. Ricardo, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez. A gente sabe que a Corrida Magia dos Oceanos é sempre um sucesso lá em Ilhabela, o pessoal recebe muito bem. Aliás, Ilhabela é sempre muito receptivo com todo mundo que vai para lá, inclusive um beijo para todos eles. E para a galera que vai participar, corre, acessa aí o nosso site, aliás, o site deles, né? Magiadosoceanos.com.br, já está na sua telinha, tem todas as informações que você precisa lá. E dá um pulinho no nosso Facebook, no nosso Twitter também, para você, de repente, ganhar sua inscrição na faixa, não é verdade, Ricardo? Com certeza. Boa sorte para todo mundo, desejo encontrar vocês lá na ilha, com certeza, dia 20 de maio. Opa, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem promoção, Ligue Band, vamos falar um pouquinho de basquete também e muito mais. A gente volta rapidinho.